Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, a Associação de Solidariedade Social Recreio do Caramulo é uma IPSS sediada na Vila do Caramulo, Conselho de Tondela, que desenvolve um projeto social de extrema relevância para um território do interior e que desde 1980 tem a sua atividade devidamente enquadrada com acordos com a Segurança Social. Acontece, porém, que por força da iminente cessação do acordo com a Segurança Social, será extinta mais uma violência vital para esta população, a creche. Daqui resulta que muitos pais de vários Conselhos da Serra do Caramulo deixarão de ter uma resposta social adequada que ao Estado Central cumpre a cautelar. Sim, Senhor Secretário de Estado, porque existem pré-inscrições e crianças para frequentar a creche, o que torna mais incompreensível a situação. E, portanto, o Governo não pode apregoar políticas de fixação de pessoas no interior e depois encerrar uma creche no interior e onde há crianças. Não nos conformamos que a ação da Segurança Social, na cessação ou transição de acordos, fique circunscrita a uma verificação material, sem que esteja acautelado um verdadeiro regime transitório para estas entidades, sobretudo para territórios de baixa densidade. Senhor Secretário de Estado, presentemente existe disponibilidade desta IPSS da autarquia local para não deixar extinguir esta importantíssima valência, sendo por isso injustificável que não seja assegurada a continuidade da creche na Vila do Caramulo, o que a confirmar se revela uma enorme insensibilidade social da tutela, penalizadora de todos os que ainda teimam em viver no interior. Assim, pergunto, tem o senhor Secretário de Estado conhecimento do encerramento desta creche no Caramulo, Conselho de Tondela? Está o seu Ministério disponível para rever e reavaliar a situação? Muito obrigada.